Porque seu marido não te ajuda a cozinhar Eu fiz um vídeo contando que eu me sentia muito sobrecarregada no dia a dia E por isso que eu comecei a cozinhar pra semana E algumas pessoas interpretaram esse vídeo achando que meu marido Não fazia nada em casa e não me ajudava em nada Aqui em casa meu marido realmente não me ajuda Porque ele não tem que ajudar, ele tem que fazer a parte dele Afinal, eu não sou mãe dele, não sou empregada, não sou nada pra ele ajudar As tarefas tem que ser divididas E aqui em casa sempre foi dividido Mas cozinhar sempre foi mais a minha praia do que a dele, confesso Infelizmente, na maioria dos lares aqui do Brasil Muitas mulheres não passam por isso Muitos maridos, eles chegam em casa Deitam no sofá enquanto a mulher cuida da casa dos filhos Faz janta, lava roupa, passa roupa, enfim E se o marido trocar uma frota da criança Ele acha ainda que ele tá sendo o super herói e o super paizão, não é mesmo? E todos os dias eu recebo o seguinte comentário assim na rede social vizinha Ah, eu queria muito cozinhar pra semana Mas meu marido não gosta de comida requintada Ou então, ah, eu até queria aprender Mas meu marido não aprovou eu começar a cozinhar pra semana Ele só gosta de comida fresca E infelizmente a realidade dessas mulheres A maioria das vezes é que o marido não faz a parte dele E a mulher só faz tudo sozinha E se eu que tenho alguém pra dividir as tarefas comigo Já me sinto sobrecarregada Imagina essas mulheres Então por isso que eu faço esse trabalho aqui na internet De divulgar os vídeos Cozinhando pra semana Mostrando as técnicas Porque realmente eu quero libertar essa geração de mulheres Que infelizmente sofre uma escravidão dentro de casa Tendo praticamente um bebê pra cuidar Um bebê de 30, 40, 50 anos Que não faz a parte dele em casa E ela acaba fazendo tudo Se seu marido não divide as tarefas com você Você não tem que dar satisfação pra ele Da forma que você cozinha no dia a dia Uma mulher que faz todas as tarefas sozinha Ela acaba adoecendo, entristecendo Se sentindo muito solitária E isso não é direito Isso não é justo Então por isso que eu quero libertar as mulheres da escravidão do fogão Tudo bem as mulheres que gostam de cozinhar Eu respeito E quem gosta de cozinhar todo dia Continue Mas infelizmente Muitas e muitas mulheres sofrem Porque não gostam de cozinhar todos os dias E acham que precisam Não veem saída Não veem luz no fim do túnel Acham que elas Essa é a única sina delas E elas não vão ter o apoio de ninguém Pra mudar essa realidade Mas se a própria mulher Não se liberta Não se empodera E aprende a cozinhar pra semana Aprende as técnicas certas Pra fazer a comida E a comida ficar gostosa Pra ela e pra família dela E acaba ficando ali presa No cozinhar todos os dias Mesmo sem gostar Infelizmente A maior prejudicada é ela E as outras pessoas ao redor Não vão ser prejudicadas Porque tem alguém ali Que segura o tranco sozinha É o famoso dar conta de tudo E aguentar todo o tranco Que adoece tantas mulheres Principalmente emocionalmente Então vai ter comida pra semana sim Vai ter vídeo aqui toda semana Ensinando técnicas Pra mulherada conseguir se libertar E pros homens também Que querem cozinhar pra semana Tem vários seguidores homens aqui Aprenderem a cozinhar De um jeito gostoso Que a comida fique boa E que vocês tenham tempo livre Pra vocês Porque vocês merecem esse tempo Sabe? E ninguém vai fazer isso por vocês Muitas vezes a gente se sente muito sozinha Então faça isso por você Comece a aplicar o que você aprende Aqui nos meus vídeos Faz uma salada pra semana Faz um arroz pra semana Seja o que for Mas comece Porque realmente Só você pode aliviar a sua rotina E se você não tem apoio Na sua casa Comece por você Não precisa buscar A aprovação dos outros Ah, eu vou fazer pra semana Não Faz Faz você Vai fazendo Vai aprendendo E você vai ver O quanto é bom Quando a gente tem tempo livre A noite Aqui em casa A noite O esquenta janta Em 15 minutos Depois eu brinco com meu filho Fico com meu marido Descanso Eu ganho 14 horas livres Toda semana Porque eu tenho comida pronta Pro almoço e pro jantar Então se você quiser saber O método que eu uso Pra cozinhar pra semana E a comida ficar igual Comida fresquinha Tem um link aqui no meu perfil Clica nesse link Me chama no WhatsApp Que eu vou te passar mais detalhes Eu vou te passar mais detalhes Onde você vai aparecer Obrigado.